Ser comunicador em uma cooperativa de assistência à agricultura familiar é ver, ouvir e sentir as mudanças na vida rural do semiárido. Muitas transformações só foram possíveis após lutas e conquistas populares. Em locais como a comunidade Pau Ferro, em Jacobim, na Bahia, conheci a família de Júlia e Valdemar. O casal e os filhos me contam sobre as dificuldades que tiveram de acesso à água, transporte e saúde. Mas desde os anos 2000 a realidade mudou. Na Roça de Júlia e Valdemar tem tecnologias como as cisternas e eles acessam linhas de crédito para a produção. Também participam de programas de assistência rural para facilitar o acesso das famílias a políticas públicas. Um trabalho que tem importante mediação dos técnicos e técnicas agropecuárias, responsáveis ainda por orientar o casal sobre técnicas agroecológicas que podem melhorar o plantio. Essa história de desafios e conquistas foi contada no informativo Candinheiro para que outras famílias conheçam e valorizem as experiências de Júlia e Valdemar. Eles se orgulham de morar no campo. Outro casal que também se dedica à Roça mora em Mirangaba, Bahia. Paulo e Creuza me falam da felicidade de ter frutas, verduras e plantas medicinais na horta. Todos são produzidos de forma agroecológica, reaproveitando materiais que encontram na Roça para nutrir o solo. Eles deixaram de usar venenos na plantação depois de integrar ações e projetos fruto da articulação entre agricultoras e agricultores que buscam seus direitos. Foi com a produção de alimentos agroecológicos que Paulo e Creuza identificaram melhorias de saúde e também começaram a vender produtos de qualidade. O casal integra o conjunto de famílias das feirinhas agroecológicas que se preocupam com as consumidoras e os consumidores. Eles compartilham com todos a vida saudável, solidária e o amor pelo trabalho rural dedicado ao respeito e convivência com a natureza. Legenda Adriana Zanotto